Se eu quiser ostentar qual o problema Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz as damas gamar Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Se eu quiser ostentar qual o problema Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz as damas gamar Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Lembra dos plaquetes, hein? Que um dia eu cantei sem ter Eu meio que profetizei Prazer MC Guimê E da boca pra fora eu não falei Se o sonho era meu então busquei Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz E o melhor sem pisar em ninguém Chegamos mais liso que o Neymar Recalque tá tipo paparazzi no lugar dos flash Só vejo maldade De olho na nossa boa fase Mente blindada, corpo lacrado Cada rabisco é tipo uma passagem Fé no pai, segue sempre maciça Não me julgue pelas tatuagens As ruas de terra me fizeram forte Hoje a BM brinca no asfalto É aquele que um dia falou que era sorte Hoje no baile joga a mão pro alto Se eu quiser ostentar qual o problema Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz as damas gamar Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Se eu quiser ostentar qual o problema Nosso ouro é poema Ao recitar o brilho faz as damas gamar Roubar os corações e a cena É o crime que compensa Só moleque e problema que vem pra ficar Desde que o brilho faz as damas gamem Desde que oSQL, tá ligado, né? Tá ligado, né? Na época É o crime que vem pra ficar E o crime que vem pra ficar Tinho, né? Tinho, né? Tinho, né? Tinho, né? Tinho, né? Tinho, né? Obrigado.